Pega em luz! Olha, me transformaram numa vaca. Posso ir pra casa? Vai com Deus. Alguém mais? Tá, não, tá, tudo bem, tudo bem. Pega em luz! Mãe, eu vou te pegar de mãe! Mãe, quero fazer cocô! Tá bom, vamos! Não, eu quero ir na casa do Pedrinho. Pedrinho.